Estação Cultura e hoje falamos com o diretor e ator Roberto Oliveira sobre a oficina do Núcleo de Formação de Atores do Depósito de Teatro. Entrevistamos o secretário adjunto de Cultura do Estado, Jefferson Assunção, que nos conta mais sobre a jornada de cultura. Conversamos também com Betsy de Paula, diretor do filme Revelando, Sebastião Salgado, que tem lançamento hoje. E começamos com fotografia, um registro documental de paisagens do sul do Brasil, caracteriza a obra do fotógrafo Eduardo Tavares. Conheço um pouco mais do trabalho dele na reportagem. Eu me dei conta que a fotografia, para mim, junto com o jornalismo, era o meu passaporte para a vida, para experiências, para estar tendo contato com situações que eu jamais teria como um cidadão comum ou numa outra profissão. Eu fazia engenharia, eu estava nessa área mais técnica, né? Mas me apaixonei pela fotografia e como hobby fui desenvolvendo. E chegou uma hora que eu fiz opção na fotografia e fui fazer curso de jornalismo, porque era o curso que tinha a cadeira de fotografia. Então, eu entrei no jornalismo através da fotografia. Eu sempre digo, já dizia naquela época, eu sou um fotógrafo por opção e um jornalista por acaso. Em 84, eu fui para Brasília, né? Meio que acompanhar essa abertura democrática, que me fascinava, aquele momento histórico, né? E aí eu trabalhei esses três anos em Brasília, né? Voltei para Porto Alegre para trabalhar num jornal aqui que eu fui convidado. Fiquei um ano e meio, coisa e tal, e acabei indo para São Paulo. Também a convite para ser editor de fotografia de uma revista nacional. Então, eu comecei muito a fotografar Brasil antes, por incrível que pareça, né? Meio um conjunto, assim, de regiões e tudo. Quando eu retornei para o Porto Alegre, eu comecei a trabalhar muito um acervo sobre o Rio Grande do Sul. Comecei a desenvolver em função de matérias que eu fazia para revistas nacionais e tudo. E fui criando um acervo, criando um banco de imagens, né? Organizado, indexado e tal, que isso me abriu a opção de desenvolver projetos dentro do Rio Grande do Sul e projetos que se transformaram em livros. O banco de imagens, quando eu comecei a me dar conta, foi em São Paulo, quando eu morei em São Paulo, eu me dei conta que isso era, tinha um potencial muito grande. Os fotógrafos, de modo geral, não tinham essa visão de que se eles organizassem a sua produção, o seu trabalho, eles poderiam desenvolver outros subprodutos disso com o tempo, né? Em São Paulo, o pessoal já estava mais organizado e eu me dei conta, foi no momento certo, porque eu comecei a organizar o trabalho passado e isso me deu muito trabalho. porque tu pegar fotos e organizar fisicamente, porque a gente trabalhava antes com negativo, com diapositivos, slides, tu colocar em pastas, identificar, indexar, isso é uma trabalheira. E só o autor é que consegue fazer isso, o cara que fez a foto é que vai identificar a foto, não adianta tu contratar alguém. E uma foto que tu não encontre, ela não existe. E aí eu consegui organizar um acervo de diapositivos, porque era basicamente o formato que a gente trabalhava, de cerca de 70 mil fotos. E depois eu continuei fotografando no formato digital, nesse suporte. Então hoje eu tenho um acervo de mais de 100 mil fotos. A diversidade paisagística do Rio Grande do Sul é muito interessante. Então, tu pega desde o litoral, esse litoral que é plano, quer dizer, retilíneo, mas interessante também. E tu vai até, chega situações na serra que daqui a pouco tu vê, está caindo neve. Então, essa diversidade paisagística de clima, eu acho que é o grande atrativo do Rio Grande do Sul. Eu sou fascinado pelos aparados da serra. Eu acho, assim, que em termos paisagísticos, é uma das regiões mais diferenciadas do planeta. Eu acho que só ali na África tem uma região meio semelhante, assim, aos cânions do Rio Grande do Sul. Não é só o Rio Grande do Sul, pega Santa Catarina também. Mas eu acho aquela região fantástica, não só os cânions, como os campos de cima da serra, toda, eu acho muito interessante. Porto Alegre é a primeira cidade do Brasil a ter em cartaz o filme Revelando o Sebastião Salgado, que estreou ano passado durante o festival de Gramado. O longa é o primeiro documentário nacional dedicado a Sebastião, a partir de uma entrevista realizada em 2012. O Estação recebe a diretora Betsy de Paula, que participa hoje da sessão comentada de lançamento na sala PF Gastal, lá na usina do gasômetro. Tudo bem, Betsy? Tudo bom, Léo? Que legal lançar o documentário nacionalmente em um espaço, que é a usina do gasômetro, onde está tendo uma super exposição de Sebastião Salgado. Pois é, a experiência é sensacional, para mim, mágico. É a primeira vez que vai passar junto, a primeira vez que vai ser lançado, vai ser exibido, a primeira exibição mundial, o filme nasce hoje, aqui. E passar junto com a exposição é muito legal, no mesmo espaço, acho que vai ser uma experiência bem interessante para quem for ver a exposição, poder aprofundar um pouco mais na personalidade do Sebastião. E para quem for ver também o documentário, e depois passar pela exposição, quer dizer, a ordem não importa. Eu imagino que assistiu o documentário depois da exposição, então deve ser mais incrível ainda, aquilo tudo de repente começar a existir ali, deve ser incrível. Bécia, você para esse documentário foi entrevistar o Sebastião Salgado lá em Paris, e como é que foi todo esse processo de construção, então, dessa narrativa, das entrevistas, como é que, chegou no apartamento já com a câmera ligada? Saiu na rua com a câmera ligada, exatamente. Esse é um método, assim, eu acho que, quando eu era pequeno, meu pai produziu o filme do Cotinho, O Cabo Marcado para Morrer, aquilo me impressionou muito, eu assisti várias vezes, então esse negócio de chegar com a câmera ligada é uma coisa que eu achei legal, resolvi. A gente está vendo imagens aí do trailer, do documentário. Aí a gente chega na casa dele com a câmera ligada, fui em Paris, porque foi os dias que ele me deu, ele falou, vai ser tal dia em Paris, tá bom, vamos com a equipe para Paris, e fui com a equipe até grande, com os ativistas, fotografando, porque estava com medo, né, entrevistar um cara desse com o Sebastião Salgado dá um certo medo, ficou frio na barriga, falei, ai meu Deus, como é que ele vai me receber? Aí já fui com a câmera ligada, já está me recebendo, já estou gravando, já estamos fazendo, já estamos dentro. mas foi muito bom, isso de três dias foi uma coisa maravilhosa, porque dá tempo de você pensar e fazer de novo, se fosse tudo num dia só ia cansar, ia ficar tudo, então a gente foi na casa dele, no lugar onde ele trabalha, e falando de tudo, e depois no final, conversa na cozinha, né, a intimidade do fotógrafo. A intimidade, as coisas mais legais, na verdade, a gente consegue, quando já não está mais no ambiente, no cenário da entrevista, da entrevista propriamente dito, né, na cozinha, conversando depois. Betis, e essa intimidade, você já tinha com a obra do Sebastião, você conhecia ele? Não, então, já conhecia o Sebastião, já tinha admiração pelo trabalho dele, ele conhece meus pais também, e sempre que ele fotografava no Brasil, ele voltava, passava lá na casa dos meus pais, ele se encontrava, e aí contava aquelas aventuras incríveis, né, então tinha uma noção, né, daquela, de quão complicado, como é que é para tirar aquelas fotos, que não é simplesmente o cara chega, desce no helicóptero, tira aquela foto e vai embora. Não, como é que ele passa, como é que ele se envolve, né, e achei que seria muito interessante de mostrar, né, e eu tive, eu comecei a fazer com o filho dele, com o Juliano, né, que me ajudou muito, Juliano também é cineasta, estava passando na minha casa, falei, Juliano, vamos fazer junto esse negócio, vai um programa sobre seu pai e tal, parará, pá, 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 aí o Juca falou, vamos, vamos, e aí, vamos fazer. Ele estava morrendo de medo, não, mas é porque ele é uma pessoa que fala muito bem, né, ele fala muito bem, então ele é o sonho de todo entrevistador, é uma pessoa que fala super bem, que emenda uma história na outra, que conta caso, e fora isso, aí quando mostra as imagens, as imagens são maravilhosas, né, as fotos dele são maravilhosas. Pois é, e durante o filme, que lados aparecem, né, do Sebastião Salgado? O que você descobre aqui, que está além da fotografia? Além da fotografia, algumas manias, uns toques, né, a família, acho que a relação dele com a Lélia, com a mulher, que é muito interessante, né, o trabalho dos dois juntos, a relação com o Digo, né, com o filho que tem Down, que é pintor, é muito, que é artista plástico, acho que tem muita coisa, assim, que a gente vai revelando sem querer, né, enquanto está falando do trabalho, fora as técnicas mesmo, que eu acho que são, é uma conversa interessante, a passagem para o digital e tal, todas as, eu tinha um cara muito generoso, né, fala muito bem, né, teve aqui, ele teve aqui até recentemente, em Porto Alegre, abrindo a exposição, e também fazendo uma aula magna, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e uma outra questão que, que intriga também, é diante da, da diversidade do trabalho do, do Sebastião, e das milhares de fotos, importantíssimas que ele já fez, durante a sua trajetória, como é que foi, então, fazer essa seleção? Isso foi uma loucura. Um trabalhão. Isso foi um trabalhão, isso foi um trabalhão, isso foi um trabalhão, muitos meses, muitos meses mesmo, e a gente pedia, vinha de lá, e não era suficiente, digitalizava, e compra livro, e escaneia, e sabe, foi um trabalhão mesmo, porque a gente não ficou só no Gênesis, tinha que vir lá, desde as primeiras fotos, as fotos coloridas dele, foi dificílimo para ter, né, ele segura aquelas fotos coloridas, esconde, por exemplo, as fotos da época do colorido, tem várias revelações, várias revelações. Bete, esse documentário, Revelando Sebastião Salgado, ele foi selecionado pelo digital para a produção de documentários para a TV por assinatura, e ele estreia agora em abril, né, no Canal Brasil, né, enquanto isso, ele vai fazer uma trajetória paralela nos cinemas, né, como é que você vê essa dupla janela? Eu acho que é super legal, acho que assim, essa, enquanto isso, nós estamos aqui, né, fazendo o nascimento dele aqui nas salas de cinema, nasce hoje, e a gente está passando em festivais, ganhou uma margarida de prata, ganhou um festival do Uruguai, melhor direção, né, aqui em Gramado ganhou, ganhou um especial do júri, vai passando, está passando, tudo que é festival, passa na Colômbia essa semana, vai passar em Paris, passa em Portugal, né, ele está, ele vai passando, enquanto isso, enquanto não chega, não chega o quê? eu não sei, vai passando em todas as janelas, vai indo festival, vai passando em cinema, vai passando... Legal, Beto, obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura, né, e o documentário, ele vai ter uma sessão comentada hoje, às 8 horas da noite, lá na sala PF Gastal, da usina do gasômetro, até breve. Até breve, vejo vocês lá. Bem, o Estação Cultura faz um breve intervalo, e no próximo bloco tem uma entrevista com o ator e diretor Roberto Oliveira, sobre as atividades de formação do Grupo Depósito de Teatro. Também vamos falar sobre a Jornada da Cultura, Economia e Diversidade, que acontece na quinta-feira, aqui em Porto Alegre, em um instante só.